Nós estamos no quadro ABC do Bonsai Responde e hoje eu vou tirar todas as dúvidas que ficaram lá dos vídeos anteriores. Então se você não quer perder nada, já sabe né? Segue no vídeo. Olá amigos e amantes, da Artigo do Bonsai aqui. Quem fala com vocês é o McDonald Fernandes. Mas para mais um quadro ABC do Bonsai Responde, tirar todas as dúvidas que vocês deixam aqui nos comentários. Eu leio todos. 100% dos comentários são lidos no meu canal. E eu não consigo responder vocês digitando lá pessoal, porque é muita, muita loucura. É o tempo todo, não dá. É muita gente. Então eu seleciono as melhores perguntas e venho aqui para o quadro. E tem o pessoal lá me zoando falando que eu estou gordinho né? É gente, realmente eu estou gordo. Eu fui lá para a Bahia e galera, em 5 dias eu engordei 3 quilos. A pancinha já começou a aparecer. Meu Jesus amado. Olha a terra boa, olha a comida boa. Olha aquele sarapatel gente, caruru. Ai Jesus. É caruru ou é cajuru? Ah eu não lembro. Posta aí pessoal, eu não lembro se era cajuru ou era caruru o nome da comida que eu comi lá. Mas é bom demais, eu voltei gordinho. E a primeira pergunta veio no bonsai de viburno e alguns segredinhos na aramação. Gente, o pessoal me elogiou pra caramba nesse vídeo, falou que ficou legal, eu estou usando bastante celular. E veio do Robson Gouveia. Ele perguntou assim, A desfolha pode ser feita em qualquer época e sempre que for aramar é bom fazer a desfolha? Pessoal, eu tenho um vídeo que eu falo tudo sobre a desfolha. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Assiste essa, é uma videoaula. É completo, eu falo tudo ali sobre a desfolha. Mas, tem algumas coisinhas que ficaram faltando. A gente só faz a desfolha quando a gente vai aramar o nosso bonsai, quando é uma espécie que aceita a desfolha. Se você vai fazer a desfolha pra diminuir o tamanho das folhas, o ideal é que você faça ali no mês de janeiro, se a espécie aceitar. Pesquisa no Google primeiro se a planta aceita a desfolha, porque se não, você pode matar a sua planta se ela não aceitar. Tá? Fica antenado nisso daí. E a segunda pergunta veio do Will Graciano. Ele perguntou lá na minha mudona lá de primavera. Mac, aonde eu arrumo essas plantas gigantes? Só consigo achar mudas bem miúdas aqui na região do ABC. e ir caro ainda por cima. Ô Will, você é meu vizinho, né, velho? Se eu começar a te contar aonde que eu acho minhas mudas, eu não vou achar as minhas. Não, gente, brincadeira. Eu não tenho esse problema, não. Muda é o seguinte, é meio que sorte. É meio loteria. Não tem assim, ah, vai num lugar tal que tem. Você tem que estar sempre passando nos gardens. Eu tô com meu carro, tô sempre assim, ó. Que nem um louco. Eu vejo planta no chão e já fico igual um besta quadrado lá. É vício de bonsaísta. E todo garden que eu tô passando, eu fico antenado lá. Dou uma paradinha ali, um minuto, ah, tem coisa nova? Não tem. Porque sempre tem muita rotatividade de planta nesses viveiros, pessoal. Sempre tem. E procura sempre os viveiros de beira de estrada, que são os mais baratos. Aqui no ABC, por exemplo, e em São Paulo, tem três, quatro viveiros enormes. Só que o preço, meu, vai lá em cima. Uma muda de primavera dessa que eu paguei aí, cem, cento e cinquenta reais, gente. Num viveiro desse, vocês vão pagar um pau e meio. Fácil. Você chega lá nas jabuticabas lá, que a gente sabe que não vale duzentos reais, e os caras pedem mil. Porque tem gente que paga. Então, prefira sempre nas viagens, tá antenado ali na beira de estrada, que acha coisa boa. E coisa barata. Nas viagens, gente. Nossa, eu acho cada plantona aqui, depois eu fico olhando e falo, meu Deus, não acredito que eu achei essa planta aqui. E a outra pergunta veio da Stephanie Marques. Olha que pergunta legal. Mec, é possível cultivar um bonsai direto no solo? Bom, Stephanie, primeiramente, bonsai significa árvore no vaso, árvore na bacia, na bandeja. A gente aqui no Brasil, a gente chama de vaso, né? Mas em espanhol é maceta, em japonês é outra coisa. Seguinte, se estiver no solo, não pode ser considerado um bonsai. Porém, se você quiser uma muda de altíssima qualidade, o que você faz? Planta uma mudia no chão e vai trabalhando ela. Ali, vai podando, vai aramando. Os japoneses, eles fazem isso com as plantas de alto nível que eles vendem lá. Quer ver? Olha essa foto aí, ó. Dá uma olhada no nível técnico dessas plantas. Eles cultivam no chão e depois eles se amadorizam e colocam no vaso. Gente, os japas são fera pra fazer isso aí. Eles cultivam no solo, bonitinho, vai trabalhando e depois jogam no vaso. E ó, é caro. É caríssimo. Então, é possível? É. Mas desde que um dia você coloque essa planta no vaso. Senão, não vai poder chamar de bonsai. E a última pergunta veio do RV Pesca. Mec, eu tenho uma dúvida. Crio codornas e tenho o churume do esterco delas. Posso usar ele diluído uma parte pra 10 de água? Ou esse tipo de churume não é benéfico? Cara, eu não sei responder a sua pergunta. Se o churume desse esterco, ele dá certo. Se dá bom. Gente, quem tiver essa resposta, posta aqui nos comentários pra gente ajudar ele. Que eu vou colocar o joinha lá e aí vai subir esses comentários. Agora, uma coisa. Por que eu selecionei a sua pergunta, mesmo sem saber responder ela? É que o esterco de codornas é muito, muito, muito bom pra bonsai. Qual que é a minha dica pra você? Vai juntando aquele esterco lá, coloca num balde, numa bacia, alguma coisa. E deixa ali uns 3 meses pra ele soltar todos os gases dele. E aí ele vai ficar curtido depois de uns 3 meses. Esse adubo é muito, muito bom. Pode colocar nos cantinhos do vaso ele depois de curtido, tá? Não vai jogar um monte de esterco em cima do vaso que você pode matar a planta por intoxicação. Meu, dá um saravá danado. Não fica muito bom não. Espera curtir e usa esse esterco aí nas suas plantas que eu tenho certeza. Que ó, elas vão bombar de saúde. Vai ficar gigante. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês nesse quadro aqui. Se ficou alguma pergunta não, porque já é quadro de respostas. Depois de amanhã tem vídeo novo. Não esquece o like, se inscreve quem não for inscrito. Compartilha nas redes sociais. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri